Eu fui num baile lá na colona de cima E até a Catarina estava lá nesse dia Quando eu vi que a Catarina estava lá Eu fui tirá-la pra dançar Mas me falou que não sabia Vamos dançar, não passa luxo, Catarina Que se não souber dançar Não tem importância, a gente ensina Naquele baile surge um gago De repente repulou na minha frente E foi aí que eu dei risada Porque o Gaguinho também queria dançar E começou a resmungar e quase não deseja nada Vá, 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 vamos dançar no pá, pá, pá Faça luxo, pá, cá, cá, patarina Que se não souber, bebê Quer dançar não tem importância, a gente se ensina Eita, Gaguinho assanhado, bebê Imagina só, esse Gaguinho tá querendo cavar com a nossa festa Mané, não Surgiu um velho desses velho assanhado E andando até arcado E eu não pude suportar Ele olhando aquela cintura fina E e andando a Catarina também começou a falar Vamos dançar não faça luxo, Catarina Que se não souber dançar não tem importância, a gente se ensina Ei, nono, seu tempo já foi nono Imagina só, ainda dá pra tirar uma casquinha Todos no baile queriam dançar com ela E até por causa dela quase que saiu em risco Naquela noite foi a maior pagodeira Sei dizer que a noite inteira o povo só falava isso Vamos dançar não faça luxo, Catarina Que se não souber dançar não tem importância, a gente se ensina E até por causa dela